Oi gente, bom dia, sou a repórter Thais Sereta e esta é a primeira edição do Minuto Diário, onde a gente traz os destaques desta terça-feira, dia 16 de abril. Infelizmente começamos o Minuto Diário de hoje com uma triste história. Uma mulher de 38 anos foi vítima de estupro e roubo na noite de ontem aqui em Santa Maria. Ela saía da faculdade por volta das 10h30 da noite, quando foi abordada por dois indivíduos encapuzados que fizeram ela entrar no carro deles. Eles roubaram dinheiro da bolsa dela, fizeram ela também sacar mais dinheiro no caixa eletrônico 24 horas, abusaram, violentaram a vítima, que não é natural aqui em Santa Maria. Cerca de 5 horas depois, eles devolveram, entregaram, deixaram ela no mesmo local da abordagem, ela conseguiu falar com familiares, chamar a polícia, apressou depoimento, também passou por exames e foi confirmado então esse estupro. A delegacia da mulher, a polícia civil, né, continua investigando o caso porque os homens ainda não foram identificados. E atenção motoristas, um caminhão que traficava na rua, na avenida Borges de Medeiros, entre a Tuiti e a avenida 2 de novembro, acabou passando ali agora de manhã e derrubando os postes, o fio de luz de uma TV a cabo. Mas a gente quer alertar que o trânsito ficou parcialmente, né, bloqueado na manhã de hoje e já foi liberado, já foi feito com o cinto no local. E lá no site do Diário, a gente também traz uma pesquisa com os preços dos ovos de Páscoa, porque a Páscoa tá chegando no próximo domingo, né, gente? E olha só, foi possível perceber, a nossa reportagem percebeu, uma variação de R$12,00 no mesmo ovo de Páscoa em vários estabelecimentos aqui de Santa Maria, nos mercados aqui de Santa Maria. Então, fica a dica e vale a pena pesquisar pra anel, você comprar e encontrar, né, o melhor preço. Esses são os destaques dessa terça-feira, dia 16 de abril. Pra continuar bem informado, você já sabe, acesse nosso site, diariosm.com.br e também nos acompanhe nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Uma excelente terça-feira chuvosa, pega o guarda-chuva, fica a dica também pra quem vai sair de casa. De tarde tem mais vídeo do Diário, com Michelle Taborda, depois tem João Pedro Lambas, que não fica sempre ligativo, porque tem muita informação. Beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri